Olá, gente, professora Jaqueline Santos de Conhecimentos Pedagógicos. Hoje eu estou aqui para trazer notícias para vocês a respeito da vacinação para professores no Distrito Federal. Pois bem, no último dia 22 de março, através da circular número 9 de 2021, feita pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ela trata a respeito aí do Programa Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Dentre essa circular, nós temos aí 20 categorias. Importante colocar que os professores estão na categoria aí de número 11. Só que cada ampola dessa, ela tem a capacidade de dar 10 doses. Então, quando fura, aí, né, retira essa dose que é necessária dentro do grupo prioritário que está atendendo aí no momento, o que acontece? No máximo que pode sobrar são 9 doses. Então, chega 17 horas, né, que é no horário já final, inclusive, que não pode guardar para o dia seguinte, eles falam, pessoal, sobrou X doses, no máximo pode sobrar 9. Então, temos pessoas, tem doses aqui dentro do grupo, então, assim, tem alguém abaixo de 64 anos, por exemplo, se tiver, ou então dentro do grupo prioritário que eles estão vacinando, então, aí, eles pedem a documentação, verifica direitinho, né, porque faz toda uma estatística, e aí chama. Então, da categoria 1 a 6, para vocês terem ideia, são idosos até 64 anos. Aí vem categoria 7, 8, então, a gente tem deficientes dentro de sei que antes da gente, nós temos pessoas com comorbidades, tem situação de rua, e ainda temos também os presidiários até chegar à nossa categoria 11. Então, aí, gente, o que acontece? Até chegar, normalmente, não sobra, porque essas categorias preenchem antes da gente, perfeito? Então, normalmente, não tem sobrado. Eu, hoje, estive em Ceilândia e Itaguatinga para tentar tomar a dose, já que já tinha saído dessa situação, já falo para vocês, em um posto que eu fui na Ceilândia, não sobrou dose, e eles me passaram essa recomendação, também procurei saber com outros profissionais da saúde que eu tenho contato, me trouxeram essa informação, então, fica de dica aí para vocês, e aí, vamos aguardar, pois, segundo o governador Ibanez Rocha, na última semana, ele noticiou na inauguração de uma escola que nós seríamos o próximo grupo aí que seria atendido pela vacinação. Então, a dica é o seguinte, se você for, já precisa saber que existe essa lista prioritária aí, 10 pessoas aí, 10 categorias antes da gente que pode ser vacinado, e aí, se você tiver a sorte de sobrar, você poderá ser vacinado, ou então, aí, aguardar realmente o anúncio oficial para nós, professores, tomarmos essa vacina, que nós estamos tão ansiosos, perfeito? Qualquer dúvida, se tiver ficado, é só aí ir no meu direct, perfeito?